Negros Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando seu avó-xé Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando seu avó-xé O-o-o, tentando seu avó-xé O-o-o, tentando seu avó-xé O-o-o, tentando seu avó-xé O-o-o, tentando seu avó-xé Sua raça demonstrou seu grande valor O negro tem luz e magia no amor Sua vida foi salvada na abolição Agradeço a lei, abraço a libertação Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito tritou Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito tritou Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando seu apoché Caminhando com muita fé, com muita esperança O negro vai cantando seu apoché Oh, 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 oh Cantando seu apoché Cantando seu apoché Sua raça demonstra seu grande valor O negro tem luz e magia no amor Sua vida foi salva na abolição Agradeço a lei, abraço a libertação Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito tritou Negro, reluz a cor Na esperança, na liberdade, seu grito tritou Negro, negra, seu grito tritou